Bom dia você que está em casa. Isso mesmo, as ligações de telemarketing estão cada dia mais abusivas e o consumidor é lesado na medida que ele deixa de atender ligações que são importantes por temer ser mais uma ligação de telemarketing. Sobre isso nós vamos conversar com o advogado, o doutor Josafat de França Filho, porque a Anatel estabeleceu uma nova regra que todas as ligações de telemarketing terão de ter um número específico. Bom dia doutor Josafat. Bom dia Rayana, bom dia ouvintes, telespectadores, quero cumprimentá-los. E é isso mesmo, a Anatel ela dispõe através do ato 10.413 que fala justamente sobre esse prefixo sobre a identificação dessas chamadas de telemarketing pelas operadoras. E qual é o prefixo? É o número, através do número 0303, o consumidor ao receber uma chamada de telefone, de telefonia de telemarketing, ele vai conseguir visualizar na tela do seu aparelho e identificar de imediato esse tipo de chamada, esse tipo de ligação. Isso é importante porque desde então ele vai ter autonomia para escolher se aceita ou não receber essa chamada. Esse prefixo, ele já está funcionando? De segunda resolução, as operadoras tiveram um prazo até o dia 10 desse mês para se adequarem. Então é para estar funcionando. É importante aqui esclarecer que esse prazo até o mês de março, ele é para as operadoras de telefonia móvel. As operadoras de telefonia fixa têm um prazo diferente, que é até o mês de junho deste ano para se adequarem. Entendo. Sobre aquela ferramenta Não Perturbe, como ela funciona? Excelente pergunta Rayana. Essa ferramenta Não Perturbe surgiu num contexto em que as operadoras, ao realizarem essa ligação de telemarketing, antigamente elas utilizavam números de outra região. Então ficava fácil para o consumidor a identificação, a aceitação ou a recusa dessa chamada. Contudo, de muitos tempos para cá, as operadoras começaram a utilizar números regionais. Então o que atrapalhou e o que dificultou a identificação dessas chamadas. A ferramenta Não Me Perturbe é uma ferramenta, é um site, onde o consumidor acessa, cadastra seu celular, e as empresas que lá aderiram ao serviço, ao programa, se comprometem a não efetuar mais ligações de telemarketing a fim de oferecer produtos ou serviços. Doutor Josafá, o consumidor que se sentir, como ele pode comprovar, que se sentir lesado com essa quantidade de ligações, como ele pode comprovar o abuso, que ferramentas, que documentos ele deve reunir para comprovar que está sendo lesado por essas ligações abusivas? Rayana, a melhor maneira de comprovar o abuso dessas ligações é através do registro que fica salvo no aparelho. É importante que o consumidor não apague o registro de chamadas recentes, ele anote, para que seja entrada, ao procurar um órgão público de proteção ao consumidor, tal como o PROCON, o Juizado Especial, ele consiga demonstrar que, de fato, essas ligações estão ocorrendo. Quando essa ligação pode ser considerada abusiva, existe uma média? Ou se eu deixei de atender uma ligação importante, uma oferta de emprego, porque eu estava recusando as ligações por causa dessa constante dos telemarketing? A ligação começa a ser abusiva quando o consumidor acaba por ter a sua vida privada afetada, ele é constantemente importunado por ligações repetidas, diárias. Muitas vezes a jurisprudência tem decidido... Eu vejo casos no Juizado Especial de frequências de ligações, que um dia uma pessoa chegou a receber 80 ligações. Então, isso é grave, é sério. E o consumidor que esteja passando por uma situação semelhante, além de procurar esses órgãos, o PROCON, o Juizado Especial, a Defensoria Pública, ele também pode registrar uma reclamação no consumidor.gov. E eu quero aproveitar aqui o espaço para também falar do núcleo de práticas jurídicas da Faculdade de Estado de Teresina. Lá é um espaço que foi recentemente reestruturado, reformado, então conta com uma ampla estrutura moderna, com profissionais qualificados para atender essas demandas e agir preventivamente ou atuar caso aconteça algum tipo de problema esteja acontecendo. E o núcleo fica na Avenida dos Expedicionários, no bairro São João. E quero convidar também a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a conhecer a nossa página no Instagram, que é npjstasio.the. Lá a página é alimentada diariamente com informações relevantes do dia a dia das pessoas e também nós disponibilizamos um link na bio do Instagram para que os nossos assistidos, a nossa comunidade, possa se cadastrar e marcar uma... para que ele possa marcar uma orientação, uma consultoria. Sim. Certo. Lá o consumidor é atendido de graça ou de forma gratuita? Sim, de forma gratuita. Certo. Pois eu gostaria de agradecer a sua presença. Ah, fico muito feliz. E o consumidor que se sente lesado, o Dr. Josafá já deu o endereço, já sabe como procurar e como fazer para resolver essa situação. Fico muito feliz. expected de fazer para resolver essa situação. Olá.